Estudar Astrologia pode ser uma jornada emocionante e esclarecedora de autodescoberta. A Astrologia fornece uma lente única para entender melhor a si mesmo, seus relacionamentos e o mundo ao seu redor. A Astrologia oferece a oportunidade de se tornar mais autoconsciente e tomar melhores decisões. Ao estudar Astrologia, você pode obter informações sobre o momento dos eventos e planejar melhor o futuro. A Astrologia pode ser usada para compreender melhor quais são seus pontos fortes e fracos. Estudar Astrologia pode ser uma maneira divertida e criativa de aprender mais sobre você e os outros. A Astrologia pode ajudá-lo a entender melhor as pessoas e como construir relacionamentos mais saudáveis. Com uma compreensão mais profunda da Astrologia, você pode aprender como manifestar seus objetivos e sonhos. A Astrologia pode ser usada para obter insights sobre as energias coletivas e globais. A Astrologia pode ser usada para você descobrir como aproveitar a sua vida ao máximo. Legenda Adriana Zanotto Amém.